Define parameters of program Semana de 31 de julho de 2021 Pronto para saber tudo do universo de Jornada nas Estrelas? Então, confiram quais são as notícias dessa edição do TB News Strange New Worlds finaliza filmagens principais Doug Jones e Anthony Rapp mostram o que está reservado para Saru e Stamets na quarta temporada de Star Trek Discovery Uma análise do mundo totalmente novo no trailer de Star Trek Prodigy E os easter eggs do novo trailer da segunda temporada de Lower Decks Tudo do universo de Jornada nas Estrelas, você vê por aqui Vem comigo, porque a edição 77 do TB News está no ar Antes de começar esse TB News, que tal me mandar mensagens ou vídeo para aparecer aqui no canal? Então, se quer me enviar algo, manda no e-mail Anota aí Programa tbnews.gmail.com Valeu? Vamos às notícias, hein? No dia 23 de julho, o Paramount Mais lançou na San Diego Comic Con In Home Um novo trailer da segunda temporada de Star Trek Lower Decks Que contém muitos easter eggs Ainda não sabemos em quais episódios cada cena do trailer será exibida Todo esse trabalho de investigação de easter eggs é da nossa integrante do time Trek Brasilis Lúcia Hatz No trailer, o novo modelo da USS Cerritos da segunda temporada de Lower Decks É muito mais detalhado do que a versão da primeira temporada Observe que as duas barras no lado dorsal do disco têm mais detalhes Outra comparação de captura de tela do modelo da USS Cerritos da segunda temporada E primeira temporada O hangar de naves auxiliares no disco é muito mais reconhecível agora Por causa dos campos de força retangulares em azul No entanto, o módulo inferior parece ter perdido suas janelas Em uma reunião da tripulação vemos um padroniano que só foi visto anteriormente no episódio bem da série animada Nesta mesma cena podemos observar os Tenentes Cation e Sharks ao mesmo tempo O bajoriano Tenente Sharks, chefe de segurança da USS Cerritos, morreu no último episódio da primeira temporada de Lower Decks Esta cena pode ser um flashback onde os dois chefes de segurança se encontram presentes Nesta mesma cena, bem escondido, temos um tripulante alienígena da USS Cerritos com pele laranja e orelhas características Apenas uma espécie de jornada nas estrelas que se parece com essa O esquisinte de episódios da série animada Tendi e Meriner fazem uma visita a um planeta no estilo Cassino Semelhante a Free Cloud, visto no episódio de Star Trek Picard A Mari, do episódio Unificação 2 de Nova Geração Ou outro membro de sua espécie de quatro braços Está tocando um piano de dois níveis no planeta estilo Cassino Em um anúncio holográfico, no lado direito superior da tela No lado direito superior desta cena podemos ver escrito Fontaine e a seguir o microfone Será que o famoso cantor Vic Fontaine do holodeck do bar do Quark em Deep Space Nine está cantando no planeta? Um tamariano, Tenente Keishon, vai ser o novo oficial de segurança da USS Cerritos A espécie apareceu no episódio da Armoca, de A Nova Geração O Tenente Keishon tem o dedão característico dos tamarianos, como visto no capitão do episódio Meriner luta com uma kardaciana Os kardacianos só apareceram na primeira temporada de Lower Decks no quadro de pistas de Meriner Os botões de porta kardacianos, vistos sempre em Deep Space Nine Aparecem no trailer quando Meriner luta com uma kardaciana A USS Macduff, NCC 1877, da classe Miranda, é bem parecida com a primeira nave da classe Miranda A USS Reliant, NCC 1864, de Jornada nas Estrelas 2, a Ira de Khan O nome é uma provável homenagem a Lord Macduff, o principal antagonista de Macbeth, na peça de William Shakespeare A sala de transporte da USS Titan é inspirada nas salas de transporte da USS Voyager E da USS Enterprise E, do filme Jornada nas Estrelas, Insurreição Os personagens são teletransportados para o que parece ser um museu Nesta cena, vemos um quadro de armas que inclui Kartakim de Amadar, como visto em Deep Space Nine Os Hathor Andoriano, como visto em Enterprise Lirpa Vulcano, como visto na série clássica E Meklet's e Batlet's Kingels, como visto em Deep Space Nine Vemos também, acima da cabeça dos personagens Um estabilizador vertical da sonda alienígena Que levou Picard a viver uma vida inteira no planeta Katan Num episódio de A Nova Geração Em uma cena, vemos um tripulante sendo capturado por um guindaste Ele segura nas mãos um fantoche tamariano Don Jot é semelhante aos bilhares, com certos elementos de pinball Observe os contêineres de carga à esquerda e a obra de arte na parede de trás A aparência dos nausicanos no trailer combina mais com a aparência da espécie no século 24 Em A Nova Geração, do que o leve redesenho feito em Enterprise O ator Jeffrey Combs, que interpretou oito personagens em três seriados Mas notavelmente os de Brandt e os vários IE1s em Star Trek Deep Space Nine E o Andoriano Schram em Star Trek Enterprise Dublam um novo inimigo, o computador maligno Que fala para a Mariner que ela precisa perder peso O Alferes Brad Boiler adora colecionar pratos No trailer, ele conversa com um prato do Tenente Tom Paris O piloto da Voyager, cuja voz é feita por Robert Duncan McNeil Outro prato já foi visto na primeira temporada, Os Aposentos de Boiler Também teremos Borgs na segunda temporada Boiler parece ter sido assimilado A tripulação da USS Cerritos vai enfrentar a Entidade Cristalina Mostrada em vários episódios de A Nova Geração Não custa lembrar que Star Trek Lower Decks estreia aqui no Brasil Em setembro, pelo Paramount+. O painel da Comic Con In Home, no Paramount+, Trouxe a primeira filmagem da próxima série infantil de animação Star Trek Prodge O trailer foi breve, mas ofereceu uma boa visão do estilo de animação Bem como a oportunidade de ouvir os personagens pela primeira vez Com base em anúncios oficiais e comentários do elenco e da equipe Podemos ter uma noção de como o show está sendo configurado Já que a maior parte, se não todas as filmagens Parecem vir do episódio piloto A análise também inclui algumas especulações e contém spoilers Star Trek Prodge começa em um planeta de mineração sombrio Que presumimos ser controlado por uma nova raça chamada Valnakat A série será ambientada no quadrante Delta Então, presumivelmente, este planeta de mineração Também está no mesmo quadrante De acordo com Kate Mogul A configuração do show encontra um grupo de crianças encarceradas Em um planeta obscuro em uma parte desconhecida da galáxia Não se sabe o que estão minerando neste planeta Mas das estruturas cristalinas De lítio é uma boa aposta O planeta é controlado por um personagem sem nome Que é o pai de Green É provável que seja a voz de seu pai no início do trailer Dizendo ameaçadoramente Ninguém escapará Também podemos ver robôs de guarda agressivos Vigiando Dow e os outros trabalhadores da prisão Quando a cena se concentra em Dow Ele pode ser ouvido dizendo Estou saindo daqui para uma vida melhor Também podemos ver mais fotos da operação de mineração neste planeta hostil E podemos ver que há um escudo em torno da operação de mineração Zero, um medusiano Uma forma de vida sem gênero e baseada em energia Diz a Dow Você é o único que ainda pensa que pode escapar Rock Talk Um brincariano Pergunta O que acontecerá se eles nos pegarem? Um comentário amedrontador de Rock Talk É cortado com uma cena dos robôs de guarda Perseguindo alguém ou algo Jacob Pock Um telarita Diz com alegria Goste ou não Você está preso a mim Murph Uma bolha indestrutível E um companheiro de Rock Talk Grita de alegria Green Uma Val Nakats de 17 anos E filha do homem que controla o planeta minerador Diz a Dow Eu tentei salvar você Dao responde E agora podemos salvar um ao outro O cenário principal de Prodige É uma nave da frota estelar que as crianças comandam Esta nave é encontrada acidentada no planeta de mineração Dow olha pra cima com admiração Provavelmente para a nave Com Rock Talk atrás dele Temos um vislumbre da nave Quando ouvimos Green dizer O que é tudo isso? Uma panorâmica para ver a nave da frota estelar acidentada Chamada USS Protostar A designação da nave é NX 76884 Com o NX indicando que é uma nave experimental Possivelmente explicando por que está no quadrante delta Apenas alguns anos após o fim de Star Trek Voyager Dow pode ser ouvido descrevendo a nave como Nossa passagem para fora daqui A USS Protostar se livra dos escombros e foge do planeta Por fim, uma mensagem de January No final do trailer dizendo Nós apenas começamos O trailer termina com Dow Que trabalhará em estreita colaboração E será treinado pela holograma Genway Na ponte dizendo Há muito mais estrelas do que eu pensava Ainda não há data de lançamento de Star Trek Prodge no Paramount+, Mas possivelmente será por volta de outubro de 2021 Quando a segunda temporada de Star Trek Lower Decks terminar Red Alert! Engage! Anthony Rapp e Doug Jones deram alguns dos insights mais interessantes Sobre o que está por vir na quarta temporada A grande notícia do final da terceira temporada Foi Michael sendo promovido ao posto de capitão E dado o comando da USS Discovery Isso deixou um pouco em aberto a respeito do status de Saru E Doug Jones falou sobre isso Ainda tenho o status de capitão da frota estelar A questão para a quarta temporada será Onde eles me conectam e como E você terá que esperar E ver como isso vai se desenrolar Saru foi visto pela última vez No final da terceira temporada De volta em seu planeta natal Caminar Ajudando Sukal O Kelpin perdido Que descobriu estar no centro da queima A se reassimilar Nesta quarta temporada Você verá um puxão entre Saru estar em casa E seus deveres com a frota estelar Acho que o desejo de Saru por casa É algo com que qualquer um de nós pode se relacionar Como todos nós Nos tornamos nostálgicos Por relacionamentos, família e amigos Essas coisas se tornaram ainda mais importantes Para nós em um mundo que enfrenta o perigo Acho que você verá essas sementes de Saru lutando contra isso A ideia de ficar amarrado à casa Durante a quarta temporada Anthony Rapp confirmou que a conexão de família Com a Jira e Grey Vai crescer na quarta temporada Nem acho que seja um spoiler dizer Que uma das coisas legais Sobre a quarta temporada Para a Jira e Grey É que eles Podem abrir suas asas um pouco Eles têm suas pernas No mar agora Então Você pode vê-los por conta própria E não apenas como uma peça De quebra-cabeça da família Ou sendo supervisionados E tratados dessa forma E Doug Jones Revelou uma conexão pessoal Com o enredo de Adira E sugere o que está por vir E então A personagem de Blue Del Barrio Adira Brincando com o cenário familiar Escolhido com o Dr. Hoover E o comandante Stamets Que eles meio que têm um filho agora De uma forma de família escolhida Que posso me identificar Porque minha adorável senhora Jones E eu Nunca fomos capazes De ter nossos próprios filhos E fizemos uma adoção adulta Com uma jovem Que conhecemos há 18 anos Que agora é nossa filha Portanto A família escolhida É algo real E é bom ver isso acontecendo Temos mais rodízio Para a temporada 4 Anthony Rapp Revelou que a quarta temporada Permitiu que ele trabalhasse Mais com um ator Com quem ele não teve Muito tempo Na terceira temporada Acho que posso dizer Que uma das coisas Empolgantes para mim É que posso ter Alguns momentos Muito bons Com o David Adjala Que é uma pessoa fantástica E um ator maravilhoso Mas estávamos em caminhos Muito diferentes Na terceira temporada Quando ele veio Primeiro para o show Então eu posso ter tido Um momento Em que estávamos Na mesma sala Mas na quarta temporada Eu tenho uma boa sequência Estendida com ele Trabalhando em algo Com ele E foi um prazer total Passar esse tempo Com David E assistir Seu trabalho Maravilhoso Pessoalmente Stumets está trabalhando Duro na quarta temporada Isso eu posso te dizer Tentando ajudar A salvar o universo Novamente Doug Jones Também falou Sobre suas expectativas Para o que está por vir Na série Discovery Eles me disseram Que tinha um plano De cinco anos E isso foi Tipo Três show anos Atrás Mas aquelas pessoas Não estão mais Por perto Tenho certeza Que a série Poderia durar Muito mais agora Ou Vai demorar Muito mais Pouco antes Da quarta temporada Entrar em produção O produtor executivo Alex Kurtzman Disse que estava Discutindo planos Para o futuro Do universo Star Trek No Paramount Mais Até 2027 E especificamente O showrunner Disse que sentiu Que faltam Anos e anos Para Discovery A partir de agora O Paramount Mais ainda Não anunciou Planos Para continuar A série Após a quarta temporada Passada Tradicionalmente Uma próxima temporada Não é anunciada Até que a última Pelo menos Comece a ser transmitida A quarta temporada De Star Trek Discovery Vai pro ar Ainda esse ano Pela Netflix Let's fly O trabalho da filmagem Malt disse Malt disse ainda Que haverá pequenas Refilmagens E a maioria Será feita em setembro Mas a maior Parte do trabalho Já está pronto Sem contar Que está agendada Uma produção Pela segunda unidade Com a filmagem De efeitos visuais Para o novo México Pelo Twitter Um fã Expressou Seu desejo De que a nova série Seja fiel A série clássica E Malt respondeu Que a esperança De que o fã Fique satisfeito Com o resultado A atriz Melissa Návia Que interpreta A oficial Ortegas Também elogiou A equipe Acrescentando Que ela Mal pode esperar Para que o mundo Veja a primeira temporada A diretora De fotografia Magdalena Gork Compartilhou Algumas histórias Do Instagram Mostrando a equipe Comemorando O encerramento Da produção Que incluiu Fogos de artifício A veterana Atriz Kate Mogro A capitã Genui Que atualmente Trabalha Na série animada Prodige Deu os parabéns A Malt Pelo fim Das filmagens De capitão Para capitão Você já é assinante Da coleção Track Brasilis? Não? A coleção Track Brasilis É uma série De publicações Que abordam A cada edição Um tema específico Do vasto repertório De Star Trek Mergulhando fundo Nos bastidores E trazendo Todos os detalhes Do universo ficcional Que cativa Milhões de pessoas No mundo todo A mais de 50 anos São essencialmente Livros mensais Com o selo De qualidade Track Brasilis Você pode ter Más informações E até virar assinante Lá no portal Do Track Brasilis TrackBrasilis.org Barra Colecal Então Aproveitando O nosso bate-papo Aqui Já deu seu like Mandou comentário Aproveita E compartilha Nas suas redes sociais Esse TB News Que está terminando Obrigado Pela audiência Obrigado Pela presença Nos vemos Num próximo programa Tchau Transcrição e Legendas por Querida